E aí galera, beleza? Aqui é o AyrtonWayz, vamos ver mais um vídeo Hoje estou aqui, eu e a Mukase Olha minha amiga ali, dá salmo, dá salmo Eu dou tchau pra quem menino? Eu estou em cima da nuvem aqui E é o seguinte galera, eu sou um deus, tá? Todo poderoso E a Mukase tem que sobreviver As coisas que eu vou mostrar pra ela Tipo, uma chuva de meteoro, amor E aí, João, pra quem? E aí, e aí, e aí Não, vou mandar entoa aqui, te liado Tempo pra casa, tempo pra casa, né? Boa, boa, briga pra avisar, que aqui eu tenho um mira E aí, pô, peraí, peraí Sim, velho, e aí Olha o meteoro, e aí Essa casa não, era do meu pai, não E essa daqui, essa daqui E aí Cai dura Já morreu? Morri Caiu uma tábua em cima de mim Ó, pressão, agora vai ser, provavelmente vai ser você Tem uma chance de ser eu de novo Mas é bem pequena, tá bom? Pode deixar, vamos ver se você é capaz de sobreviver a deusa Casey Acho que ela não precisa jogar nada Vamos lá, começar a gritar Eu vou começar... Não consegui nem mais falar, tá vendo? Três segundos pra começar um queijo, sabe a parada? Sempre estou, nasci pronta, bebê Tá, vamo lá Tá criando a ilha Ué Escolheu o mapa Meu irmão vai dar merda pra mim isso aqui, velho Quem vai ser o deusa agora? Olha a situação Caraca, de novo? Eu vou até twittar, galera Já vi os inscritos Meu Deus Eu quero ser deusa também Você quer morrer como? Eu vou dar três opções aqui, tá? Só tem três, né? Rapaz, ele pode ficar variando, ele vai ficar trocando depois Vamo lá Eu tenho três, ó Escolha o vulcão, o chão ou chuvácida Vulcão, o chão ou chuvácida Vulcão, tá bom, escolhi Hã? Cê falou Vulcão Tô valendo Vamo lá Vamo lá Se eu sobreviver 30 segundos É o grande vulcão Ó, esse eu não controlo não Esse aí é você mesmo Habilidade, hein? Habilidade, habilidade Eu sou habilidosa Mioli, Jota Mioli Cadê o tal do vulcão? Ó, e sai daí pra tu venda do direito Ai, tem umas pedras caindo Ai, ai, fui esmagada Já morreu? Tô vivo Não, tô vivo Tô vendo, tô vendo Gente, tá caindo os negócios Pô, saindo bem, saindo bem O vulcão não cai duas vezes no mesmo lugar É porque o vulcão não cai aqui Já muito caem as pés do vulcão, né? É, eu sobrevivi Muito bem Olha aí, é muito habilidosa Eu tô muito habilidosa Tá Vai morrer agora Ei, que é isso, pô E que é isso que passa, né? Tá chovendo, tá chovendo Aguinha, aguinha De novo, hein, de novo Tomar um banho, um banho Ai, não, vai tomar banho não Só cascão, cascão Banho, o que é isso? Banho, o que é isso? Agora eu vou tracar um raio Tô usando, imagina? Já pensou Morri afogado, eu acho Hum, que dó Olha o Drax Mano, o Drax não tem camisa no jogo, velho Não, velho Tem que mandar ele botar uma camisa Tá frio, velho Fala, gata Quem mandou pra mim ainda? Fala, gata Ah, não, velho Assim não dá, velho Mano, só tem uns pro play aqui Ele é da o Coringa É só meu amigo Não dá, velho Assim não dá É, o time Chernobyl aqui, ó Mano, quem vai ser o deusa, galera? Agora vai vir atenção Porque agora vai ficar difícil Esse bagulho vai ser louco agora Agora não vai ser aquela coisa fácilzinha que era não Eu amo o Case, não Porque, como que eles eram fáceis? Eu clicar nela, eu matava ela rapidinho Pô, pra casa Eu quero ser uma deusa, como é que faz? Então, é chance, tá ligado? Ó, o mapa vai ser isso aí Jagué de jungle Jagué de jungle Olha, tem um mago aqui Peraí que eu vou falar com ele Será que ele tem poderes? Ele tem mesmo? Ó, ó, ó Tem não Tem um sete por cento de chance de ser Tem um vinte e oito, bora Caraca! Tu tinha quanto por sete? Sete Ok Não quis com vinte e oito Mano, a próxima é você Não tem como não ser, entendeu? Esse jogo não gosta muito de mim, não Eu acho que não, velho Porque três vezes já, velho Esse jogo não gosta muito de mim, não Tá, eu vou nem te focar Deixa eu focar a galera Igual Reza Ryzen Ó, vou jogar um de boa aqui Avalanche Avalanche, tá começando Olha aí, olha isso Ih, caraca, como é que faz? Surgiu a montanha ali Tá vendo isso? Ah, eu controlo Eu controlo Ai, meu Deus Como é que faz pra desviar aquilo ali? Tô atacando um monte de bola Não é, credo, João Tá feliz com a morte dos outros? Tô Muito bom, velho Que horror, velho É, muquês, só vem com a morte dos outros Se fosse a muquês daqui, estaria... Ahahahahahahahahaha Morra, mortais A murcha queca Ahahahahaha Mortais, morram Quantos sobreviveram a queda? Caraca Eu tô viva Isso foi mais merda, velho Eu tô viva, Jota Eu vivo Não Alguém morreu aí Tu vê alguém morrendo Filho Alguém deve ter morrido Mandei o chão agora Conhece, né? Não sei se eu gosto muito não Conhece, né? Você consegue subir na montanha, não? Ah, isso em cima da casa! A galera tá falando aqui Empurra ela Você vem sempre aqui Ei, pô Ah, o Drax, né? Só pode ser o Drax O Alfonso tá matando o brinquedo dele aqui Meu amigo, calma, amigo Aqui, ó, pra você Peguei o brinquedo dele Tá bem Tá chovendo, tá chovendo E aí, você ficou bem aí? Tô bem, tô vivo Tá, vamos mandar um novo aqui Portais Sofato Um case, hein? Cuida a tua cabeça aí, cuida a tua cabeça aí Jota não, Jota Jota Vai cair umas coisas aí, tá ligado? Tem um portal aqui no chão, pra que serve? Vem cair Ah, já sei Tá Eu pego os portais e tá aqui alguém, ó Que? Calma, é tipo, é como se eu estivesse sugando alguém Pula nesse portais aqui, só tô vendo o negócio Ah, velho, sobreviveu quase todo mundo, velho Pronto Agora, amigos Se não for Almoncase É muito azar Deu Deixa eu ver quantos porcento de chance eu tenho de ser essa deusa Gente, será que minha vida eu nasci pra não ser deusa? Por que tá dando ponto aqui? Tá bugado ou é impressão minha? Eu nasci pra não ser deusa Ah, Mara Você vê, né? O jogo aqui tá mostrando aqui a realidade E esse mago, ele dá o que? Nada, ele vende Ninguém dá nada no Roblox O que não vende, né, amigo? Ninguém dá nada no Roblox, não Não fui eu, né? Se fosse eu novo ia achar que era Roblox Bendito seja esse Arthur, viu? Cadê? Sai daí, mulher Entra na torre aqui é melhor O que você acha? Rapaz, tenho certeza Ó Chegou o Deus, né? Chuva? Tô escondida Um tornado Meu Deus, não sei se eu vou entrar nessa construção, velho Deve ficar segura aqui Eu tô escondida Entrei a construção aqui Daqui eu não saio, meu bebê Ele jamais me encontrará Tá onde? Escondida, bebê Fala, véi Eu não Não, eu tenho que... Ah, não tô na hora que eu não tô vendo Ah, tô vendo agora Tô muito escondida, velho Tá eu, Luke, véi E aí, menor E aí, me... Cara, por que você não quer, sabe? Chamar um amigo pra ir aí? Dez jogadores sobrevivendo Putz, mas que ataque de merda Parece quando fui eu Quando fui eu sobreviver 11 Não vi se é a vetania Oh! Eita Tá chovendo É, mano Tá chovendo Chuva ácido, hein? E aí, Drax? Drax foi aqui agora Ah, então você tá Tá vendo a chuva? Tá aí, galera aqui Tá aí, Drax? Tô vendo Doideira Molhada, né, chuva? Molhada Eu diria que ele ia molhar a gente, né, chuva? Meio pôde Tá meio pôde essa chuva Imagina se pega na gente Aqui é su... Aqui é seguro 100% seguro É, tempestade de areia Tempestade de areia É, mano Eu também te vejo Eu também te vejo Mara Mara Você viu eu passando atrás Calma, Afonso Calma, Afonso Calma, Afonso Eu tô bem, eu tô bem Eu morri, eu morri Como é que você sobrevive disso aqui, velho? Eu não sei não Cara, como é que você sobrevive daquela linha? Cara, isso era o mais... Tenebroso Se tivesse ficado na minha Naquela cabana lá Eu tava vivo Foi só eu falar a seguinte frase É de boa É de boa Aí eu fui atrás de tu Porque eu confiei em tu, né? Às vezes eu esqueço as coisas aqui É de boa É de boa Ah, tranquilo O Afonso tem que jogar também Ó, seis pessoas A galera tava comigo também Não fui atrás de a mão Ô, você viu eu rodando ou não? Eu vi Eu vinha rastejando em TV Saiu girando, menino Que dó de mim, velho Ninguém tem dó de mim Cara, por que eu fui atrás? É, né? É, né? Então eu vou botar nesse aqui na esquerda Volta pra esquerda Ah, pode botar Não, era da direita Era mais bonito Amara É, a gente nunca foi nesse aqui No outro A direita ganhou Boa, boa, galera Ah, o da esquerda era melhor Um deserto, velho? É, velho Vai que tinha tempestade de areia Onze por cento, hein? Sete Cara, eu nunca vou ser deusa Ah 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 Psicologia reversa Olha aí, eu falei o quê, velho? Vocês sofrerão Drax já mandou aqui Pega level Na mão da deusa O que que ela vai mandar, galera? Calma, é tranquilo O que é tranquilo Tem puxar de areia aqui Não Quer dizer, é... Nevasca, né? Nevasca, meu amor Tranquilo, tranquilo É de gelo Não Nevasca de areia é complicado Cara, pior que não dá pra ver onde é que tem ninguém Cara, eu tô com Drax Drax em camisa aqui no quarto Vem aqui comigo Deus me livre Ô, Fonsinho Deixa eu brincar, Fonsinho também Eu matei alguém Eu matei ninguém Ah Não sei Vai aparecer aí também Morreu um O Saulo Oba, matei um Vem aqui comigo na cama Eu não Vixe, que é isso? O Trax doido aqui E aí, meu? 10 pessoas, hein? Ai Vamos lá Olha o Tsunami Força, força Vai dar tudo certo, Fonsinho Calma, Fonsinho Calma, Fonsinho Vai dar tudo certo aqui Olha o Tsunami Da onde que tá vindo o Tsunami Olha o Tsunami Levou a galera aqui, velho Calma, Fonsinho Vai pra lá ali Toma ali Sei lá, o que eu posso fazer pra entender ele Socorro, Fonsinho Tsunami Ae, Mara Para, Mara Eu vou morrer Caraca, agora eu morri Mentira que eu morri não Última do Tsunami, velho Caraca, velho Calma que é o buraco Última do Tsunami Tem um buraco negro ainda, hein Vambora Eu morri Buraco negro tá vindo Mano, só subir aqui pra matar É, aqui Uau Cadê? Que isso, velho? Olha o buraco negro Tentei a todo o cu Matar o Drax Não consegui, velho É, mano Perigoso É só o buraco negro ali? É, só isso Invista além de destruição Caraca, é isso, né? Caraca É isso, né? Eu ainda dobraram cinco vivos Cinco pessoas Bom, amigos Eu vou te chamar por aqui Espero que vocês tenham gostado Um queijo foi piedosa hoje Deixou cinco pessoas vivas, né? É Grande queijo Perdoa as pessoas Exatamente Então é isso, galera Valeu, beijos e até mais Tchau Tchau